Olá amigos, quanta alegria estarmos unidos novamente neste momento sagrado no qual nós buscamos o psiquismo do Cristo para nos esclarecer a mente, para nos esclarecer o coração, para nos conduzir pelo melhor caminho, o caminho da paz, da saúde física, mental e espiritual. É preciso buscar, é preciso se lançar nessa busca da felicidade, não acreditando que ela nos irá bater a porta simplesmente, porque se muitas coisas na vida nós temos, que nos são dadas por Deus no automatismo da existência, como eu costumo falar, o nosso corpo físico funcionando, trilhões de células funcionando, órgãos funcionando, para que pudéssemos aqui estar e nem nos damos conta das bilhões de funções que estão sendo executadas agora, desde a elaboração das enzimas necessárias para a digestão do que acabamos de ingerir, até a produção de glóbulos vermelhos e brancos para o equilíbrio da nossa saúde na função de nos resguardar no sistema imunológico, as funções para a nutrição das células, cada célula trabalhando internamente com suas mitocôndrias, com seus núcleos, todos os elementos ali de cada célula e são trilhões, cada célula com sua especialização, a célula que vai produzir hormônios, a célula que vai produzir a digestão, a célula que vai fazer a limpeza do organismo e que forma a vesícula, que forma o baço, que forma os intestinos delgado e grosso, que forma os rins, as células que trabalham na bexiga, as células que trabalham no controle das questões do nosso sistema genésico, as células que estão trabalhando na inteligência, as células que nos trazem a visão, as percepções auditivas, são milhões de tarefas desempenhadas ao mesmo tempo no corpo físico, sobre as quais nós não temos a menor ideia como são feitas, não temos menor noção, a ciência médica tem avançado de forma incrível e a cada descoberta nós nos maravilhamos e mesmo assim os médicos atestam que ainda há muito, muito, quase tudo por conhecer. Então amigos queridos, se tantas coisas nos são dadas, sem que nem tenhamos noção de como elas funcionam, há situações que necessitam do treino e do vigor, da efetividade da nossa vontade e da nossa busca posta em ação. A fé é uma delas, a felicidade, o equilíbrio, o bem-estar emocional, tudo isso são conquistas, a forma de nós nos relacionarmos na vida, no contato com as pessoas, no contato no trabalho, no contato que temos com o nosso próprio destino, as escolhas que fazemos a cada momento, no contato com os pensamentos, tudo isso meus amigos queridos, nós temos que tomar as rédeas coisas para observarmos como estamos caminhando, que tipos de pensamentos nós nos permitimos aprofundar, que tipos de ações nós nos permitimos realizar, como nós projetamos a nossa voz, há um ditado oriental que eu adoro, que diz para que nós cuidemos, para que a nossa fala não seja pior do que o silêncio, a nossa fala ela tem que ser melhor do que o silêncio, senão é melhor nós ficarmos calados, em que nós estamos colocando a nossa fala. Então meus irmãos, nós descobrindo as leis que governam o cosmos, que nos trouxe o Cristo de Deus, que nos trouxeram também outros companheiros, Jesus é o governador, nos trouxe a grande lição do amor, que é a lei suprema, mas algumas outras leis nos foram sendo trazidas antes dele e ao longo da história, por seus mensageiros, para que pudéssemos começar a entender o mecanismo cósmico, as leis intrapsíquicas, as leis que governam a matéria, a correspondência entre elas, o efeito da minha fala sobre mim mesma, sobre mim mesma, sobre mim mesmo, porque tudo o que falamos, tudo o que fazemos, nós criamos uma correspondência dentro de nós. Essa é uma questão sobre a qual nós precisamos conversar, sobre a qual nós precisamos meditar profundamente. Tudo o que eu faço no lado exterior traz uma repercussão no lado interior. É curioso isso. Por exemplo, aqueles homens das cavernas, que nós acreditamos terem tão pouca sabedoria, nessas pinturas luprestes que vemos nas cavernas dos homens de antigamente, do Neandertal, do Pentecântapos Erectus e tudo mais, aquelas pinturas, já estudos têm comprovado isso na análise das várias, mais recentemente foram encontradas outras na Espanha, nesses lugares que sempre foram habitados, então elas tratavam de reproduzir momentos importantes para eles, nos quais eles queriam se colocar, nos quais eles queriam fixar o resultado benéfico. Então, nas paredes, nessas pinturas luprestes, o que que vemos comumente? Nós vemos a representação de animais sendo mortos, sendo caçados, os homens felizes comemorando o fato de estarem ali com aquela presa que eles conseguiram. Então, antes de sair para o evento, eles visualizavam, olha só, eles realizavam aquilo em termos de imagem e de inspiração, a ação e de trazer para o mundo manifestado através da pintura, os resultados que eles queriam que em horas ocorressem. Essa é uma lei, é a lei da correspondência. Quando nós visualizamos, quando Jesus nos ensinava por parábolas, ele estava criando imagens na nossa mente, porque para acompanhar as histórias, nós vamos visualizando, imaginando, vamos criando uma realidade interna. Assim, sai na forma de ações o que nós trazemos internamente. Daí, a força da prece, a força da visualização, se estamos iniciando uma semana, se estamos desejando que algo seja abençoado. Vamos visualizar luzes, vamos visualizar a presença de Jesus, dos anjos, do seu amor. Vamos visualizar a presença de Deus em forma de luz, porque Deus não tem corpo. Então, costuma ser a melhor representação divina, as luzes que são os elementos mais rarefeitos, mais quintessenciados que nós conhecemos, aqueles que nós temos condições de perceber. Então, meus amigos, é muito importante nós começarmos a cada dia, a nos vermos saudáveis, a vermos-nos como realmente desejamos ser e nos comportarmos como realmente desejamos que um dia nós estejamos 100% realizando. Então, se eu quero estar 100% com a minha coluna, se eu quero estar 100% com a vida, eu não vou ficar aqui fazendo programa assim. Não, eu estou assim. É assim que eu quero viver. É assim que eu quero me posicionar. Então, se eu quero ser e se eu acho maravilhoso ser uma pessoa educada, uma pessoa ponderada, uma pessoa com autocontrole, com autodisciplina, eu vou começar a agir assim agora. Eu vou observar como a minha voz é projetada de maneira que ela seja mais harmônica para aquele que me ouve. Eu posso projetar a minha voz. Esse é um poder. Quando eu falo da projeção da voz, eu digo adequá-la em som, em harmonia, em volume, àqueles que estão me ouvindo. Eu posso treinar essa auto-percepção. Os estudos na área da neurologia atestam que quando nós repetimos uma mesma ação durante 21 dias, muito interessante isso, já começam a criar-se inscrições a nível do cérebro físico. E aí, o próprio cérebro se ajusta àquele modelo de ser, desfazendo os modelos anteriores. Olha quanto poder nós temos, meus irmãos. Basta ter a vontade de criar. Basta termos a vontade de mudar. Então, eu quero ter uma postura sensata diante da vida. Eu quero sabedoria. Eu amo a sabedoria. Então, a sabedoria não brota de forma instantânea de nós. Ela não é algo como uma trouxa que vai cair na nossa cabeça. Eu quero sabedoria. Aí, pum, cai sabedoria. É uma conquista diária. Então, eu vou estabelecer horários na minha semana e no meu dia, nos quais eu entro em contato com temáticas de sabedoria. Eu vou colocar a minha mente, a minha memória, o meu raciocínio em favor da sabedoria. Eu vou buscar programações, palestras, estudos que me tragam a ativação desse poder. E em breve, meus irmãos, em 21 dias nós já conseguimos instalar uma programação nova. Ou seja, um modelo de ser e de busca. Porque no início a gente se esquece. No início nós vemos, ah, eu vou deixar de tantas a tantas horas por dia. De manhã, ou à tarde, ou à noite, enfim. Só para treinar a minha sabedoria. Só para integrar conhecimentos correitos, escorreitos. Não é qualquer coisa. Não é qualquer fala. Não é qualquer professor. Não é qualquer palestrante. Nós encontramos coisas maravilhosas, mas encontramos também coisas temíveis. Que só plantam o desequilíbrio. E destroem nossa autoestima. Destroem a nossa capacidade de auto-observação. Então, nós vamos buscar o que realmente contribui para a nossa edificação. E aí, nos primeiros dias, podemos esquecer. O que nós vamos usar para não esquecer? Vamos buscar um mecanismo celular. Nós buscamos um mecanismo que tenha alarme ou um relógio para que ele toque naquele horário. E assim, nos despertar de qualquer atividade que possa nos distrair. Porque quando nós desejamos o bem, nós temos que lutar muito. Se é por uma coisa ruim, é mais fácil. Porque as ligações que temos com atividades que não são muito boas, lá no passado, são muito grandes. Então, para nós, tudo o que é para nos melhorar autoestima, nos trazer sabedoria, nos trazer encantamento pela vida, força, vigor, saúde, física, mental, espiritual. Tudo o que vai nos levantar, nós temos que usar de estratégias. Não falar inicialmente sobre isso. Porque se eu começo a dizer, ah, fulano, sabia, estou te ligando, estou te conversando, nós estávamos lá refletindo, conhece-me outro dia. Eu vou agora, todo dia, tantas horas, eu vou... Você está desgastando aquela energia. É interessante isso. Então, inicialmente, nós precisamos nos unir com o nosso Pai em secreto. Fala textual do Cristo. Por que em secreto? Porque ninguém precisa saber. É uma conquista que precisamos ainda sedimentar com o tempo. Então, precisamos ter a sabedoria de não espalhar. Porque as paredes têm ouvidos, existem pessoas sem corpo próximas a nós, que nós não estamos nos dando conta. E que muitas delas querem nos ajudar, enquanto outras não estão satisfeitas porque perderão campo junto a nós. Então, ao decidir, silêncio, organize-se, programe seu celular ou seu relógio para te chamar aquelas horas. E busque o que seja de sabedoria real. Porque, como bem nos falou Jesus, há muitos Cristos e falsos profetas. Não é a tarde de espíritas, nem a tarde de filósofos, nem a tarde de qualquer outro religioso que poderá nos trazer. Mas é o conteúdo. Então, busquemos o que temos condições de avaliar se é bom ou não. Mas, Yasmin, como é que eu vou ter condições de avaliar? Ah, eu queria estar com o livro aqui. Eu acabei guardando ali na minha estantezinha. Ah, meus irmãos. Eu posso compartilhar com vocês. Em tudo que eu tenho lido desde muito cedo, e isso como professora também de metodologia universitária, eu fui obrigada a ler muito. No meu mestrado eu li demais. Mas, de vez em quando, eu tenho que retornar aí ao meu livro de cabeceira. Vou ser franca com vocês. Isso tem muitas, muitas obras maravilhosas. Para mim, nada se iguala ao livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao livro dos Médiuns. Olha, a fala de Allan Kardec, o raciocínio de Allan Kardec, é fantástico. Vamos buscar Kardec, ele é de um total desinteresse. Ele só deseja compartilhar e o raciocínio dele vai fluindo exatamente por isso. Não quer aplauso, não quer tapete vermelho. Ele não deseja nada a não ser compartilhar e orientar. Ele é maravilhoso. Não podemos substituí-lo por nenhuma apostila, por nenhuma outra coisa que nos traga retalhos dele. Ah, porque Kardec, existem apostilas muito boas, inclusive do estudo sistematizado da Doutrina dos Espíritos, a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mas, apesar de eu ter passado cinco anos coordenando vários grupos de ESDE, eu cheguei a uma conclusão particular que eu vou compactuar com vocês. Vou compartilhar. Eu acho que é uma tarefa, um trabalho lindíssimo, de uma competência fantástica. Mas eu vejo que ele pode ser muito mais útil depois de nós lermos as obras da codificação e termos contato com a Allan Kardec. Porque as pessoas que participam ao longo dos anos, eu tenho visto isso, que participam do ESDE, só entraram no ESDE, só ficaram no ESDE, depois acabam inicialmente naquela confluência de tanto conteúdo, trecho daqui, trecho dali, elas começam a acreditar que já conhecem. E aí não vão diretamente à obra de Allan Kardec. A gente precisa ler a obra de Allan Kardec toda. Agora já temos apostilas que vão conduzindo, mas o ideal é você pegar no livro. Pegue um livro. Nós estamos lendo e estudando o livro dos Espíritos nas palestras públicas de quintas-feiras, que passamos pela TV Nova Luz, às oito horas da noite, no modelo palestra. E estamos utilizando a metodologia do diálogo no miudinho, nas sextas-feiras, no programa Reconexão Deus, da TV Nova Luz. Bem, já foi grande a nossa introdução de hoje. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos oriente, ao Senhor que nos abençoe. E vamos dar início à nossa temática de hoje, que trata do pensamento, do sentimento, como conduzi-lo para a felicidade que todos nós almejamos. Você que me acompanha pela nossa amada, nossa querida Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade, que há tanto tempo nos traz tanta luz. Um beijo a Cláudia Dutra e a todos os que trabalham na técnica, todos os diretores, os conselheiros da nossa rádio, que só elevam a nossa rádio e que nos trazem tanto carinho, tanto amor. Nós aprendemos a amar, a estimar a nossa Rádio Rio de Janeiro com os anos de gratidão que temos diante de tudo o que ela tem feito pela difusão da doutrina dos Espíritos. Você que me acompanha pela tv novaluz.com, você que está no chat, e olha o nosso chat falando agora para os companheiros que estão me acompanhando pela rádio. Nós temos anjos no nosso chat, porque são companheiros que têm um instrumental que aparece no chat azul, e nós chamamos esses companheiros queridos de anjos azuis, que nos dão todo o suporte. E na técnica estamos com o Cassiano Ferreira, no Rio de Janeiro, a quem eu agradeço toda a dedicação e está aqui conosco para que tudo dê certo. Bem, vamos orar? Deus Pai, que sois todo poder, que sois toda bondade. Aqui estamos, Senhor, na condição de filhos, não de servos, na condição de filhos, porque te amamos e porque desejamos lutar diariamente, utilizando as ferramentas das tuas leis, do teu amor, para que o teu reino de luz brilhe em cada coração humano, em cada mente humana. Sabedores que somos, Senhor, que somos todos irmãos, porque somos teus filhos. Neste momento, ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, orienta as nossas reflexões da tarde de hoje e nos fortalece para que possamos, a cada dia, caminhar com mais desapego às questões da matéria, colocando acima de tudo o que é justo, o que é correto, o que é caridoso, o que é de amor. Lembrando-nos diariamente das orientações do Cristo, buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais, se vos será dado, já crescem. Que saibamos abrir mão de quaisquer interesses que firam o bem, quaisquer interesses que firam a justiça, que possamos lutar pelos interesses do amor, agora e sempre, abandonando o egoísmo, abandonando o orgulho, abandonando a vaidade e tudo aquilo que poderá nos desequilibrar e nos afastar da felicidade que tanto desejamos usufruir. Graças te damos, Senhor. Graças a Deus. Olha, amigos amados, para dar continuidade aos nossos trabalhos, eu trouxe hoje uma mensagem fantástica do Espírito Emmanuel, esse benfeitor de todos nós, esse grande evangelizador que trabalhou através da mediunidade santa do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, para este trabalho, nós sempre nos preparamos com as obras da codificação, com Allan Kardec, e buscamos obras subsidiárias que nos deem substrato para as análises das temáticas cotidianas. Nós agradecemos profundamente a esse espírito benemérito, que é Emmanuel, no qual nós estudamos e nos sentimos muito seguros, muito à vontade, sabendo o quanto ele nos traz de orientações para as nossas escolhas do dia a dia, o quanto ele nos ilumina. Gente, meu amor, recebam todos vocês que estão aqui comigo, o meu amor, e estaremos hoje lendo uma página de extratos, não toda, extratos de uma página intitulada Amor, que é o capítulo 30 do livro Pensamento e Vida de Emmanuel. É um livro fininho, meus irmãos, mas é uma obra extraordinária, extraordinária, como abre a nossa mente. E busque, porque ela ainda existe em PDF, você pode trazê-la no seu celular, colocá-la no seu e-mail, e a cada dia você vai digerindo essa obra fantástica, Pensamento e Vida de Emmanuel, Psicografia do nosso Chico. E ele começa dizendo assim, O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Vejamos bem, o amor puro, que é o sentimento por excelência, esse amor puro nós ainda não conseguimos ter, porque ainda estamos em estágios primeiros de evolução, mas ele é o reflexo de Deus em nós. Então, como nós poderemos sentir, papai? Como o nosso paizinho se manifesta? É nós trabalharmos em nós o amor puro, que é esse amor desinteressado, é o desejo de fazermos o bem. Na fala de Platão, que eu gosto tanto de rememorar, é em cada minuto, em cada relação, em cada vivência pensar em que eu posso ser útil. Ao invés de pensar em que essas pessoas me podem ser úteis, em que essa situação me pode ser útil, eu vou pensar ao contrário. Então, há uma opção de alterar a mudança. E vocês vão poder dizer assim, Mas e aí, quem é que vai pensar em mim, se eu não penso? Pense na lei de justiça, pense no desejo do Criador, e Deus estará agindo nos seus interesses reais a cada minuto. Tudo o que você necessita, você receberá. Em bênçãos, em realidade, vocês vão ver que as coisas vão vir, e vocês vão entender, Deus, as soluções para os problemas surgem, tudo vai caminhando para a prosperidade. Quando nós pegamos o caminho de nos sentirmos filhos, filho é aquele que luta por seu pai, filho é aquele que dignifica, e que utiliza os recursos de acordo com os interesses do pai, agindo em conformidade com as leis divinas. Então, continua Emmanuel. Brilha em tudo e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. Aqui, Emmanuel une amor, sabedoria e também beleza. É interessante como a estética da vida vai brotando, tudo vai sendo harmonioso, porque a beleza é o resultado da harmonia em tudo. Quando um espaço está bonito, é porque ele está harmônico. Não tem nem coisas de mais, nem coisas de menos. Os objetos são colocados de maneira que não pese mais um lado e menos o outro, de forma equilibrada. É essa a harmonia da vida. Então, quando nós utilizamos o amor puro, que não é ainda uma aquisição nossa, é uma potência que vai se estabelecendo como atributo, à medida que nós vamos caminhando de acordo com o bem. Então, à medida que eu penso na situação, que eu me vejo como eu posso ajudar aquela circunstância, em que eu posso ajudar aquela pessoa dentro do equilíbrio, vai surgindo sabedoria, vai brotando como uma água que brota de dentro. À medida que eu vou estudando, que eu busco programações interessantes, que eu me ilustro na sabedoria, na filosofia, buscando bons filósofos, porque existem filósofos inteligentes que são terríveis, que nos levam a uma baixa estima, que nos levam a uma tristeza absoluta. Então, até a filosofia, nós temos que saber quem nós vamos buscar. Porque existe o bem e o mal em tudo. E continua Emmanuel dizendo que o amor é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Então, quando eu opto pelo que é correto, e não pelo que é do meu interesse pessoal, mas pelo que é real, pelo que é correto, quando eu opto por isso, eu estou dentro da lei, e tudo passa a dar certo, porque eu estou na lei, eu estou no caminho, eu estou na correnteza. É muito interessante, tem um navegador chamado Amir Klink, que ele fez com total segurança a travessia entre um ponto estratégico da África até um ponto estratégico no Brasil. E ele disse que não estava contra a natureza, que ele precisava saber como é que as leis funcionam nas correntezas daquele espaço. Ele veio em um caiaque. Ele fez essa travessia de caiaque, meus irmãos. Então, ele teve que estar em harmonia. Houve uma nutricionista que fez 360 dias entre céu e mar. Olha só, esse livro é maravilhoso. E nós aprendemos muito com esse irmão, que já é atualmente um senhor. Ele, quando jovem, tinha esse desejo e tudo parece que confluiu, tudo parece que se uniu, porque ele estava naquele caminho. Ele disse, nossa, eu tenho que conhecer como é que é a natureza ali, quais as correntes marinhas para que elas me impulsionem, quais os tipos de animais marinhos que têm aquelas correntes onde eu vou passar. Eu preciso conhecer os ventos desse espaço, que é onde eles sopram e como sopram. Eu tenho que conhecer as necessidades do meu corpo, então vou buscar um médico, uma nutricionista. Eu vou precisar de um peso mínimo no meu caiaque. Então, eu tenho que buscar construtores que me favoreçam e me deem segurança no caiaque. Enfim, ele foi buscar tudo aquilo para que ele fizesse a travessia, utilizando o menor esforço físico, segurança, os horários das correntes de ar, do local, onde ele estará passando. Ele projetou período por período, dia por dia, onde ele estaria, como seria aquele lugar, a temperatura da água ali. Enfim, é esse nosso projeto de passar pela vida humana. Então, quando nós estamos integrados às leis, tudo flui, tudo caminha de uma forma suave e mais segura. Então, isso nos fala, Emmanuel. Quando nós buscamos o amor puro, nele fulgura a generosa alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. E aí, fala-nos Emmanuel que o amor é o hálito, que penetra tudo no universo. Olha que coisa extraordinária! Quando nós lemos a respeito do fluido cósmico universal, eu me lembrei sempre, eu me lembro disso, quando eu leio essa mensagem. Está lá, nas perguntas iniciais, na pergunta 27, está lá no capítulo 14 do livro A Gênese, questão 27 do livro dos Espíritos e seguintes, falando que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E aí, aqui vem Emmanuel dizendo que nós estamos mergulhados no amor puro de Deus. Então, eu faço a união desse pensamento de Emmanuel, eu fico pensando assim, com certeza o fluido cósmico universal, ele está impregnado do amor divino. Então, quando eu inspiro, quando eu expiro, eu estou me impregnando não apenas desse fluido vitalizante, como também é Deus entrando em mim, saindo em mim, Deus nas células, no oxigênio, no gás carbônico, em tudo, porque tudo é feito do plasma divino, tudo é feito do fluido cósmico universal, que existe, é a matéria elementar primitiva, e que existe em todos os níveis, do mais quintessenciado, que é a matéria do plano espiritual, até a matéria mais ponderável, poderíamos dizer assim, que é a matéria deste universo, no qual nós estamos realizando o processo educativo. Então, Deus está em tudo. E quando Emmanuel fala do hálito divino, ora, para nós sentirmos o hálito de alguém, nós precisamos estar bem próximos, não é verdade? Então, esse hálito divino é o que está em nós, próximo a nós, é Deus agindo em nós, nós navegamos em Deus, Deus está dentro de nós, ou seja, é a visão do Deus imanente, o Deus de dentro, trabalhando dentro de nós, e Deus trabalhando fora, que é o Deus transcendente, o Deus das estrelas, o Deus das árvores, das folhas, dos animais, o Deus das galáxias distantes, mas é o mesmo que está dentro de mim. Nós navegamos na mente divina, o universo é mental, é o produto da mente de Deus. Então, meus amigos, mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Então, nós vemos que tudo na natureza vive em Deus, recebe de Deus a luz divina. Nós poderemos ter aqui a metáfora do sol. O sol, os raios do sol chegam a todos. Deus é este sol que cria, mantém, sustenta com suas leis, ilumina toda a criação. Mas cada um de nós, como bem nos explicita Emmanuel, vamos acolhendo, recolhendo essa substância nutritiva de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso desejo, de acordo com as nossas ambições, de acordo com o patamar evolutivo em que nos encontramos também. Então, o verme, ele está sendo nutrido pela presença divina, mas dentro do patamar que ele vive. E nós que já chegamos a termos consciência e termos livre arbítrio, que é diferente de um verme, nós já temos livre arbítrio. Então, as nossas opções, a nossa fala, o nosso raciocínio, o material que acolhemos para integrar em nós, para avaliarmos, para estudarmos, as orações, a prática da caridade, tudo isso vai abrindo campos novos, substituindo no nosso perespírito, que é o corpo do espírito, os elementos mais pesados por elementos mais evoluídos. E aí nós vamos realizando aqui e agora a nossa ascensão espiritual. Porque a ascensão, ela se dá nos segundos, nos minutos. Nesse momento que estamos usufruindo agora, meus amigos, nele está igualmente a ascensão espiritual. Por quê? Nós estamos sempre renovando as moléculas, os elementos bioquímicos, os elementos espirituais do nosso corpo espiritual. Então, quando nós nos afastarmos para sempre do corpo físico, pelo fenômeno que se denomina morte, quando nós deixarmos esse traje, o traje espacial com o qual estaremos, que é esse corpo que nos acompanha para o infinito da imortalidade, é o perespírito. E ele estará, melhor ou pior, de acordo com os pensamentos que acalentamos, de acordo com as escolhas que fizemos. Nós vamos, então, mesmo estando aqui na Terra, nós vamos estar em uma outra situação quando desencarnarmos e com possibilidades de nos integrarmos ao que de melhor existe. Porque as esferas de luz se sobrepõem. Não é, como eu sempre falo, o céu lá em cima. É o céu aqui. Existem aqui conosco espíritos nobilíssimos vivendo no céu, trabalhando, estudando, realizando o bem. desenvolvendo-se. As esferas se interpenetram. Porém, para que nós possamos ter acesso às esferas luminosas, precisamos estar com o perespírito de forma luminosa. Olha só. Então, nós estamos realizando esse processo essencional agora. E teremos a cada dia mais condições de melhora, mais condições de percepção da realidade, melhores condições visuais, auditivas. Iremos captar novos cumprimentos de onda, novas frequências quando nós estivermos fora do corpo, porque estamos fazendo as melhores opções. e aí prossegue o nosso querido Emmanuel. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que é ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine e estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, Deus não nos violenta, Ele vive no silêncio. Ele não violenta a nossa vontade, Ele nos aguarda, Ele aguarda as nossas opções serem melhores e Ele criou leis de sabedoria que vão nos colocando para a frente, seja através do sofrimento ou podemos caminhar pelo desejo de fazer o bem e aí neutralizamos situações sofridas que poderiam vir. Então, nós vamos caminhando e cada um tem uma própria lei. Olha que coisa interessante, porque a lei de causa e efeito, que é a lei genérica, ela vai trabalhar em cada um de acordo com as nossas disposições particulares. Aquele que cometeu o mesmo mal, vejamos dois irmãos como exemplo, que cometeram o mesmo equívoco, mas um se arrepende, um se nutre do desejo de fazer o bem, de ajudar as pessoas, enquanto o outro a cada dia se chafurda mais em vícios, mil, e continua realizando o mal. É lógico que a lei de ação e reação, nesse que ainda se locupleta com o mal, ela vai ser a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, enquanto que aquele que faz as melhores opções pode ter um dia cometido o mesmo equívoco que o outro, no entanto, pelo desejo de servir, por ter visto que errou, pelo arrependimento, pela humildade, ele vai alterando e ele vai entrando na lei de misericórdia, resgatando com o serviço, o equívoco que ele cometeu. Então, é bem o exemplo de Jesus na cruz e os dois ladrões, que muitos dizem, mas como Jesus disse que aquele ladrão, o Dimas, que demonstrou lamentar, o arrependimento que ele demonstrou no final, ele diz que Dimas, que aquele bom ladrão, que é um bom ladrão, o ladrão é ladrão, como é que um vai para o reino dos céus e o outro vai para o inferno, se cometeram ambos o mesmo problema, o mesmo desvio. No entanto, o reino dos céus, precisamos compreender essa metáfora, aqueles que se arrependem, e Jesus viveu repetindo isso, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Será que esse bom ladrão, bom entre aspas, não vai ter que se redimir, não vai ter que trabalhar, não vai ter que reajustar as coisas, resgatando, claro que vai, mas ele já vai, ele vai resgatar no céu, ou seja, o céu não é um lugar, ele vai resgatar num estado de consciência e emoção diferenciado, ele vai resgatar num estado de lei de misericórdia, enquanto que o outro vai resgatar num estado de consciência terrível, num estado de consciência maléfico que vai lhe trazer problemas muito mais graves e mais sofridos. Essa compreensão da lei, da correspondência, de quanto a nossa mente e a nossa disposição de melhoria altera todo o nosso processo, toda a nossa caminhada, atraindo circunstâncias piores ou melhores, é nesse entendimento que nós precisamos nos integrar para fazermos as melhores opções. Já estamos finalizando. Herdeiros de Deus que somos, raios de sua inteligência infinita e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por Deus à terra para clarearmos a senda em cada passo do seu ministério tomou amor ao Pai pela inspiração de toda a vida amando sem preocupação de ser amado e auxiliando-os sem qualquer ideia de recompensa. Essa a nossa travessia, meus irmãos. Porque quando nós colocamos a recompensa como fundamental para que consigamos caminhar no amor, nós estaremos colocando mais valor naquilo que pensam e fazem os homens do que em Deus. se eu estou servindo, se eu quero amar a Deus, se eu sou filho de Deus, se o outro a quem eu ajudo vai me dar uma compensação ou não, vai me trair posteriormente ou não, como fez Judas ao Cristo, não interessa, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu vou fazer tudo dentro da justiça divina, eu não vou expurcar a minha consciência se o outro está perturbado, não é o comportamento do outro que vai editar a minha norma, não é o comportamento do outro que vai definir se eu vou ser ou não um cumpridor dos designios de Deus, se eu vou ser ou não uma pessoa educada, uma certa feita, eu até já contei isso algumas vezes, quem acompanha minhas palestras já ouviu, mas é sempre bom repetir, uma companheira disse, ah, Esmin, pera lá, se a pessoa me pisa, eu piso, se ela fala um palavrão para mim, eu falo um pior para ela, se ela me dá um soco, eu dou outro soco, você, aí eu disse, então peraí, que tipo de personalidade é a sua? Você não tem personalidade, você não tem uma forma de ser sua, porque são os outros que ditam a maneira com a qual você vai agir no mundo, se você é uma pessoa educada, você não tem que dar o poder do outro de te tirar a educação, se você é uma pessoa equilibrada, você não tem que dar poder ao outro decidir se você vai agir assim ou assado, se ele decide dar soco, você se precavenha, é lógico que você vai se precaver, é lógico que você não vai deixar o outro fazer o que quer, mas você não tem que agir como ele, não é o outro que vai ditar como você tem que agir, quem é você então? Você tem que saber quem sou eu? Essa é a grande questão, você se perguntar, você é uma pessoa educada? Você é uma pessoa que quer fazer o melhor? Você é uma pessoa que quer caminhar de acordo com as leis universais para ter prosperidade, saúde, paz, amor em sua vida? Você tem que ir para tomar essa decisão de quem você verdadeiramente é, não são os outros que vão decidir o seu comportamento, é você. Então, se os outros estão ali, todos ruins, eu vou ter que ficar assim? Se os outros são infelizes, eu vou ter que ser infeliz? Se os outros são violentos, eu vou ter que ser violento? Não, eu sou o que eu sou, e sou cada vez melhor, e minha mente está cada vez melhor, minha memória está cada vez melhor, a cada dia que passa eu sou mais, mais e mais saudável, é isso que eu tenho que colocar na minha vida, é essa minha decisão, e eu convido você agora a fazer uma visualização comigo. Vamos lá? Você que está me acompanhando pela rádio, daqui a pouquinho nós vamos estar finalizando, finalizamos primeiro com a nossa rádio Rio de Janeiro, depois nós finalizamos com a nossa tvnovaluz.com e eu estou aqui com muitos companheiros de várias partes, oh, coisa maravilhosa, de dentro e fora do Brasil, que alegria, muito bom estar com vocês aqui, eu queria, antes de nós fecharmos, você que me acompanha pela rádio Rio de Janeiro, você que me acompanha pela TV Nova Luz, você que me acompanha pela rádio Portal da Luz, de Dourados, você que está comigo pela Rede Doutrina, eu queria informar que a partir do dia 23, sem ser essa quinta-feira a outra, nós estaremos num novo horário pela nossa rádio Rio de Janeiro e também, em virtude disso, pela tvnovaluz.com. é um horário que eu amei e fico muito satisfeita, que é às 19 horas, porque ao meio-dia, é horário do Brasil, é sempre muito difícil, muitas pessoas falam para mim que é um horário no qual elas não conseguem assistir ao vivo, que quanto mais tarde, mais fácil é, porque às 19 horas as pessoas já estão em casa, as pessoas já tomaram o seu banho, e já chegaram em casa, já tomaram o seu lanche, ou então já até tomaram o seu jantar, fica muito mais fácil para as pessoas acompanharem o nosso trabalho, eu fiquei muito feliz. Então, vejam bem, a partir do dia 23 de julho, o nosso programa Vivências com Jesus passará a ser às 19 horas de quinta-feira. E as pessoas que acompanham o maravilhoso programa Nosso Lar, que é às 19 horas da TV Nova Luz, com o nosso querido Sérgio e o nosso querido André Vilar, pai e filho, fiquem tranquilos, como o programa é gravado, não é ao vivo, nós temos condições de passá-lo para sexta-feira, às 19 horas. Então, o programa, você que está na TV Nova Luz e que acompanha o programa do Sérgio e do André Vilar, que é o estudo sequenciado da obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, a obra do Espírito André Luiz, vocês vão continuar assistindo às sextas-feiras, às 19 horas. Como o programa Vivências com Jesus é ao vivo e a nossa rádio agora vai transmitir às 19 horas de quinta-feira, nós passaremos também esse programa ao vivo para a TV Nova Luz. Então, toda quinta, às 19 horas, a partir do dia 23 de julho de 2020, nós estaremos juntinhos num horário de mais fácil acesso que pode acolher ainda mais companheiros, ainda mais corações. Então, meus amigos, conversamos hoje sobre o poder do pensamento, o poder da decisão, dos nossos sentimentos voltados a Deus para a construção da nossa felicidade. Eu convido você agora a inspirar fundo. Vamos relaxar. Vamos nos sentir filhos de Deus. seres cósmicos que durante algum tempo estão encarnados na Terra. Ó Deus Pai, que neste momento teu amor nos relaxe. Solte a musculatura em torno dos olhos da boca. Solte os ombros. Relaxe as costas. Solte as amarras do abdômen. solta os ombros, os braços, as pernas. Com o corpo em harmonia, com o corpo relaxado, você, espírito imortal, pode sentir-se dentro de uma esfera de luz junto ao seu corpo. Uma esfera com cerca de 5 metros de diâmetro. essa esfera onde a sua mente acompanha com perfeição a vida na matéria, ela está aí em torno do seu corpo. Mas agora você vai se sentir em espírito, protegidamente, saudavelmente. você vai se sentir saindo do seu corpo docemente, protegidamente, indo encontrar o Cristo. Você sobe e vê a sua esfera e vai cada vez mais alto, você vai cada vez mais alto. E aí você vai entrar numa esfera dourada, representando a aura divina. Essa energia cósmica que está em toda parte brota desta fonte dourada. E aí você encontra Jesus com seus cabelos repartidos ao meio à moda dos nazarenos, sobre os ombros, a essa esfera dourada, essa paz. E aí nós vamos fazer um pedido a Deus que tudo aquilo que ele pensou para você desde o início, tudo o que ele pensou para o seu corpo físico e perespiritual inicialmente se realize agora. Que todas as disfunções que foram criadas no seu corpo, que foram criadas no perespírito em virtude dos equívocos das paixões, que tudo isso seja curado neste momento e que tudo volte a ser como originalmente foi pensado pelo Criador para você. Isso se dá diante da alma do Criador, no dia de hoje, na hora de hoje, mas também para todo sempre, para toda a imortalidade. sinta sinta a energia dourada do Criador limbando você da cabeça aos pés, Jesus ao seu lado e tudo agora em seu perespírito com repercussão no seu corpo, volta a ser como originalmente foi pensado pelo Criador para você. Muito bem, está na hora de você voltar, inspire fundo, sinta a presença amorosa, protetora, sinta a segurança do Cristo, Ele vai voltar com você, você sai dessa esfera de luz dourada, todo banhado, banhada em luz dourada, com todo o seu perespírito absolutamente saudável e agora você volta ao seu corpo, passando por aquela esfera onde ele se encontra, a irradiação da mente que vai em torno de 5 metros de diâmetro e você penetra aí e retoma o seu corpo físico, você agora se sente totalmente irradiado, cada célula do seu corpo físico recebendo a luz dourada da saúde, da saúde física, mental, espiritual, moral e a cada dia a partir de hoje a sua memória está melhor, melhor e melhor, a cada dia a sua capacidade de integrar novos conhecimentos está melhor e lembre-se do que falamos no início do nosso programa, a cada dia você organiza melhor o seu tempo, dispondo horários diários que sejam pequenos, mas dispondo para a ativação da sua sabedoria, para o equilíbrio do seu corpo pela meditação, para o seu encontro íntimo com Deus, graças ao Senhor, muito bem, inspire fundo, e agora, ao expirar, retorne, retorne ao seu corpo, sinta o seu corpo, mexa a sua cabeça do lado esquerdo para o direito, mexa os dedos das mãos, os pés para frente e para trás, você está em paz no seu corpo maravilhoso. Olha, eu quero agradecer a todos os que deixaram mensagens lindas para mim no chat da tv novaluz.com Quero agradecer a você, minha amiga, meu amigo que está me acompanhando pela nossa rádio Rio de Janeiro, que alegria termos estado juntos, vou me despedir agora de vocês, recebam o meu amor, até o nosso próximo programa, mas na quinta-feira 23 de julho, começará a ser às 19 horas, toda quinta às 19, o nosso ponto de encontro. Um beijo no seu coração e até lá. Olha, Nita falou, Nita está na região norte do Brasil, ela diz, verdade, quando estou trabalhando em dias normais, não posso assistir online, fiquei feliz com o novo horário. A Yara Lemuth de Barbacena, ela diz também, adorei o novo horário. Thais, muito obrigada pelas suas palavras. O Cassiano, lá da TV Nova Luz, nos manda a fala da Selene Miragaia, minha amiga linda, muito obrigada por toda essa sua doação, eu que agradeço, muita saudade, Selene, oh meu Deus, que alegria. Muito obrigada, Ed Mota, o Cassiano nos traz a fala, eu que agradeço, querido, muito obrigada. A Fátima também fala, nossa linda Fátima, nossa querida Fátima Mota, ela está em Mogi das Cruzes, em São Paulo, um beijo, minha amada, minha querida, a Josenine, um beijão, a Josenine também disse que foi um ótimo horário, o Ederson Caetano está em Varginha, Minas Gerais, é um dos nossos anjos azuis, obrigada, Ederson, nosso Luiz Romeu, um beijo Luiz Romeu, Alícia, eu agradeço, minha amiga Regina Coelho, um beijo, saudade de você, saudade da Coelho, da Marcia, da Vera, um beijo em todas minhas lindas, muito bom estar com vocês aqui, Paula Vieira, muito obrigada, Denise Magalhães, por todo o suporte, um beijão Denise, estamos com o Arne, estamos também com a Rosângela Lira, recebam todos o meu amor, e que alegria estarmos unidas nesse trabalho do bem, então olha, a massa de esquemas de visualizações, eu fico muito feliz de você gostar, elas foram uma mudança na minha vida, por isso que eu gosto de compartilhar e sempre colocar uma visualização terapêutica, amados, amadas, um beijo no coração de todos, um beijo no coração de todas, então olha só, um beijo, amo vocês, até o nosso próximo programa, hoje lembra, oração pelo planeta, hoje nós temos também uma palestra pública, e temos o nosso lindo Wagner Paixão, gente, no Evangelho Rede Vivo, nove e meia da noite, imperdível, beijão, fiquem com Deus. E aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto